Música É hora do grande desafio Você disse que tem jingado? Então quero só ver No 1, 2, tcha 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 Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança sem parar No balanço do ombrinho eu vou desafiar Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedalando a bicicleta eu vou desafiar Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando sem parar Na remada do barquinho eu vou desafiar Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho eu vou te... Dormindo, dormindo, dormindo até roncar O despertador tocou, tá na hora de acordar Agora, 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 agora tá atrasado Escova, penteia, toma leite gelado Todo rato tem rabo longo Todo rato tem faro esperto Todo rato corpo escuro, lampe rastros Todo rato deixa rastros Todo rato trai mente Todo rato assusta a gente Todo rato anda em bando São os patros, são os patros São os patros, vem balando Mas sempre tem um que é diferente Tem sempre um que até surpreende a gente Esse rato que aqui se mostra É um rato que a gente gosta É um rato que vês de gata Lasquinhas de queijo e comer na rola Prefere mil vezes um beijo Um beijo brilhante da lua Lua minguante Lua crescente Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer da noite escura O nosso altar Me chamo Ângelo Gabriel Hoje vou usar uma técnica muito legal Que é a trezinha de bomba Tem bombinha Eu vou usar no coração Música 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 Se eu fosse uma árvore Eu Tinha Tinha Tanto Pra dizer Pra Você Que não me maltratem O tronco Que cuidem da minha flor Aproveitem bem meu fruto Música Oi Eu sou a Soraya Eu estudo na escola Na Berto Alves Batalha E agora eu vou entrevistar minha mãe Olá Boa tarde Eu sou a mãe da Soraya Qual é o seu nome? Meu nome é Deise Lene Qual é a sua idade? Tenho 30 anos Quando você era criança Que profissão queria seguir? A profissão que eu queria seguir Era ser médica Qual profissão você seguiu depois de adulto? Atualmente eu sou costureira Por que você escolheu essa profissão? Não foi bem uma escolha E sim uma necessidade O que você faz em seu trabalho? Faço peças femininas Bom dia Meu nome é Laila Eu faço o segundo ano A E eu estudo no Noberto Alves Batalha E hoje eu vou entrevistar minha mãe Qual é o seu nome? Cleliane Soares Sua idade? 27 anos Quando você era criança Que profissão escolheu seguir? Jornalista Qual profissão você seguiu depois de adulto? Auxiliar de produção em um emprego de confecção Por que você escolheu essa profissão? Porque foi uma oportunidade de emprego Na época que eu estava precisando trabalhar O que você faz no seu trabalho? Auxiliar das costureiras No acabamento das peças Obrigado e bom dia Obrigada Obrigada